Fala galera da noite, sejam bem-vindos para mais um vídeo, estou aqui com a minha skin do jogo do tigrinho Pelo amor de Deus, Youtube, não me ferre por conta disso Mas estamos aqui, de volta com o LEGO Fortnite Desta vez, utilizando o X-Cloud, porque, olha isso, olha isso, olha só, olha só, olha só, olha isso Olha lá, mano, até parece que no meu computador, o jogo normal, iria tancar isso aqui, né? Não, não, Zé, fala pra ele isso ali Agora fala o seguinte, lembra daquela chaminé ali? A gente vai pra lá A pergunta é, eu estou usando o controle, como é que corre? Ah, então é assim que corre Olha essas texturas, velho, olha a diferença Eu só tenho que me acostumar com essa jossa aqui, não vai ser muito fácil Mano, olha, olha isso, olha só Olha pra isso, cara, isso não tinha como fazer no computador Pelo menos na configuração atual dele, né? Mas as texturas estão incríveis, as texturas estão incríveis Eu estou achando que isso aqui é Skyrim, porque eu estou apertando o LB pra correr Mas só quem faz isso é Skyrim Como você é burro Qual foi esse bicho que vai ficar me encarando? Qual foi? Ficar me encarando, filho da mãe? Vai ficar me encarando? Vai ficar me encarando? Vai ficar me encarando? É eu, hein? Eu não estou suportando mais Eu vou deixar azar aí, na frente Vai, Zayda Quase que besteira Ah, mas não é possível Eita, 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 eita Oxi Hum, aqui tem bombardeiro Vem cá, bombardeiro Chega aí Último comentário aqui Falaram pra eu Já está na hora Não, tem fogo amigo até deles Legal Ah, uma coisa mais Uma coisinha mais Meu Deus, esse bombardeiro está muito caolho Vem cá Ai, 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 ai Tá bom, estou bem Estou bem, estou bem Eita, pela Uma quantidade de Ai Ai Eita Mais um pouquinho Me acertava Esses besteiros São um problema Olha a minha vida Onde é que está agora Caralho Corre Corre Ai Ui Ai, quase Tá Deixa eles brigarem aí Não posso deixar o bombardeiro A vontade Bombardeiro não Ai Tá Vai Vai no guardeiro Acerta essa jossa Ai Tá, tudo bem, tudo bem. Vambora, vambora. Quase. Boa. Rapaz! Ainda tem gente aqui, velho! A espada não vai arrancar essa aqui não. Vou colocar logo com o machado. Ah, eu estou escutando o infeliz, mas não estou vendo o infeliz. Caraca, esse controle ferrado vai me dar problema ainda. Vai. Beleza! Ué! Viram dois pais? Tá bom. Outra besteira. Legal. Tá, quase que eu morri. Ah, não vai descer não. Ele vai ficar só aqui de ir ao campo. Beleza. Gostei, gostei. Pronto. Conquistamos uma área inteira, velho. Acho que eu vou destruir aquela praça da vida e montar ela aqui. Olha essa quantidade de bagulho que vem aqui, graças ao bombardeiro. Tá, agora vim aqui. Vila 4, tá de sacanagem. Agora deu certo? É, deu certo. Tá bom. Sem destruir nada dessa vez. Vamos lá no mapa. Vamos diminuir isso aqui. Ah, tá. Por que eu deixei roxo ali? Agora que eu falei para reparar. Tá, vamos se livrar daquela jossa lá. Daquela outra vila. Aquela vila lá eu montei no desespero, praticamente. Ela podia ter feito uma vila aqui também, né? Porque está bem mais perto da praia. Mas, tá. Não tem muito problema, não. Vamos lá, tomate. Mas você vai ter que ir. Mas o engraçado é essa água. Vai entender de onde essa água veio. Há quem diga que a praia não conta como bioma. E tipo assim, bom, de fato não conta como bioma. Mas tem aí as suas controvérsias, né? Por quê? Tipo assim, quando você vai ver os aspectos de melhoria da vila. O que você recebe quando melhora a vila. A diferença é nenhuma. Entre a praia e a pradaria. Então, teoricamente falando, em questão de novas casas. Não vale a pena fazer, de fato, uma vila na praia. Porque é a mesma bosta. Mas, em vista dessa nova atualização de pesca. Agora vale a pena fazer a vila na praia por conta da água do mar. Obviamente. Por isso que eu fiz essa vila aqui. Agora é o seguinte. Aonde está a minha vila? Aaaaaa... Leste. É, exatamente. Vamos para lá. Acabei de escutar um som de um airdrop. É um típico som de airdrop de Battle Royale, né? Mas a pergunta é... Como que eu vou saber onde está essa miséria? Será que é igual ao Battle Royale? Vai aparecer um som... Ali! Pela primeira vez estamos vivenciando isso. Um airdrop. Vamos lá então. Aquele lag no cloud, mas... É no cloud, não. É no computador, pelo menos. Ainda está chegando essa miséria. Beleza! Chegou! Beleza! Não tenho porra nenhuma pra poder botar no meu inventário. Que desgraça! Tá, vou ter que desistir de baixo de alguma coisa. Por exemplo, isso aqui... Não vou me livrar, eu vou consumir. Me livrar dessa seda? Cadê o botão? Aqui, botão de soltar. O que que é o cordel? Nem preciso pensar das vezes. O cordel é o mais importante. Será que... Não vai ter uma utilidade... Pera aí, eu tenho... Eu tenho barra de cobre aqui? Pera aí, posso botar mais uma coisa aqui? Ué... Se eu posso botar mais alguma coisa, então eu prefiro que pegar a barra de cobre. Para você que não sabe, a barra de cobre vai ser... Que caraca aconteceu aqui, velho? Meu Deus, falha na geração da casa. Meu Deus! Ai meu ouvido! Já estamos aqui de volta na vila. Olha quantas coisas temos para colher, mas não vamos colher agora. Precisamos realmente fazer uma... Amuleta. Vamos vir aqui. Amuleta frieza, eu preciso de concha de areia. Vai demorar. Mas não tive a sorte de achar o rolador de areia. Mas é só que eu posso fazer três. Preciso de nove fios de seda. Três conchas, três conchas, três conchas. Três mármores. Me... Eu preciso de... Mais... Mais cedo. Vamos começar a fazer a guarita de troncos. Nada mais justo do que ficar num lugar bem alto, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que legal, faltou recurso. Eu achando que eu tinha feito bastante. Peraí, eu lembro que eu tinha que fazer um rincão interno pra aquela casa ali. Eu já tenho disponível? Não, ainda não tenho rincão pra dentro, então só pra fora. Vou até esperar aquilo ali. Vou pegar aqui a garra de lobo. Uma só. Fazer a bússola básica. Preciso de luneta, 4 vidros e 1 vara de raiz. Tá, pra essa mesma precisa de luneta não. Dinamite, isso aqui é muito bom pra jogar contra o... Mas já? Dinamite é muito bom pra jogar contra os brutos, né? Agora vamos vir aqui, equipar essa jossa. Equipar essa jossa também. Beleza, agora... Já posso aprimorar a vila. Mas parece que precisa de tabla, parece que precisa de madeira. Ah, que saco. Vamos correr atrás então de... Não, peraí, vamos fazer certo. O que que eu falei que ia fazer aqui? Deserto. Então vamos lá atrás do deserto. Se eu não me engano ele tá pra esse lado de cá. Pra lá. Acho que ele tá pra lá. Vamos pra lá então. Ai rapaziada, se liga só não que eu encontrei aqui, velho. A nossa famosa lhama. Vamos fazer um funézinho nela. Cai só pro instante. Faz um funé na lhama e ela simplesmente explode. Tá bom. E tá vendo ali esse pontinho ali? Você tem que ter outro brutos na área. Tá de fila só de deserto aí. Oxe. O que é isso? Mano, isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Só na frente, miséria. Eu achando que vinha alguma coisa legal aqui, né? Até parece. Pô, é porque é. Almo essa longa de esmonha aí, velho. Bota um açapão no meio do nada. Aí a gente acaba achando que tem alguma coisa de bom. No fim é nada. Rapaziada, eu tô muito longe do deserto. Vou ter que vir pela praia mesmo. É, velho. Parece que vai ser complicado da gente chegar até o deserto. Porque se liga só, velho. Eu tive aquela sorte de conseguir bastante caverna só de tesouro. Mas olha isso. Há um imenso rio que separa aonde eu tô do deserto. A pergunta é, como que farei pra chegar lá? E agora? Como é que eu vou fazer agora? Construir uma ponte até lá? Mano, eu nunca vi isso, cara. Minha city é mó complicada. Minha city é mócora. 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 Tchau.